Mais um dia Um caminho ao meio Eu não tenho paradeiro Vivo pelas estradas desse meu Brasil Com a carreta carregada A quilômetros distante de casa A madrugada fria Eu peço proteção a Deus Que me leve pra minha família É lá que eu recarrego as minhas energias Sou caminhoneiro Rodando no meu caminhão Caminhoneiros, guerreiros São os heróis dessa nação Sou caminhoneiro Rodando esse meu país Cumprindo a minha missão Sem amor Eu não sou feliz Com a carreta carregada A quilômetros distante de casa A madrugada fria Eu peço proteção a Deus Que me leve pra minha família É lá que eu recarrego as minhas energias Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Rodando no meu caminhão Caminhoneiros, guerreiros São os heróis dessa nação Sou caminhoneiro Rodando esse meu país Fiz Cumprindo a minha missão Sem amor Caminhão, eu não sou feliz Sou caminhoneiro, rodando no meu caminhão Caminhoneiros, guerreiros, são os heróis dessa nação Sou caminhoneiro, rodando esse meu país Cumprindo a minha missão, sem o meu caminhão, eu não sou feliz Cumprindo a minha missão, sem o meu caminhão, eu não sou feliz